Priscila Caneparo, que é doutora em Direito Internacional, está com a gente hoje. Professora, o Hamas disse ter disparado dois foguetes contra Tel Aviv, ainda hoje, agora há pouco. Moradores relataram, inclusive, que ouviram as explosões, mas ainda não há registro de vítimas. A comunidade internacional está em alerta para uma possível retaliação do Irã contra Israel. Isso está na iminência de acontecer na sua avaliação, professora? Com certeza o Irã vai retaliar, isso é uma certeza que a gente tem, porque basicamente o ataque israelense se deu em território iraniano. A gente precisa entender que a focalização desse conflito dentro do Oriente Médio se dava efetivamente em território palestino e um pouco no sul do Líbano, inegável por conta da figura do Hezbollah. Mas nesse momento existe uma diferenciação, porque basicamente existiu Israel violando o princípio da integridade territorial iraniana. Quem controla o seu próprio território é o país cujo qual possui soberania sobre esse território. E aí vem diversas questões, que eu acho super importante destacar. Primeiro, Israel estava planejando esse ataque há quanto tempo? Segundo, foi um ataque intencional no sentido efetivamente de ocorrer dentro do Irã? E se foi, o Irã não vai deixar quieto? E com certeza, pelo andar, por assim dizer, das investigações, a gente sabe que foi propositalmente dentro do Irã. Primeira questão. Segunda questão, dentro dessa perspectiva, eu acho super importante destacar aquilo que vocês pontuaram em relação ao site, que os países da Europa estão fazendo pressão para que o Irã não traga essa retaliação. Mas é basicamente quase que inflar a questão efetivamente do ataque iraniano. Por quê? Porque a gente precisa entender que tanto guerra Rússia versus Ucrânia, quanto essa instabilidade e esse conflito bélico que ainda não escalou para uma regionalidade dentro do Oriente Médio, é nitidamente também uma guerra de narrativa entre o Ocidente e o Oriente. Dentro dessa premissa, não à toa que a autoridade palestina estava reunida com o Putin, porque obviamente o primeiro ponto que se maneja aqui é justamente que esse Oriente, que esses valores contrários ou contrapostos ao Ocidente estejam alinhados para que não haja uma retaliação do Ocidente a ponto de colocar em risco toda essa emergência de valores que também vem do lado de lá do mundo. É quase que uma luta contra a hegemônica ao Ocidente. Então é importante a gente destacar esses pontos. Não adianta a União Europeia, não adianta os Estados Unidos falar que o Irã vai com calma, porque o Irã não vai escutar. Quem tem que falar para o Irã ir com calma é Rússia, é China, são os aliados que efetivamente, historicamente, se contrapõem a essa hegemonia do Ocidente. Então o que a gente acredita? Vai ter um ataque do Irã? Com certeza vai ter. A gente não sabe se vai ser efetivamente hoje, amanhã, ou se vai ser efetivamente dentro do território israelense. Eu acredito, aposto minhas fichas, que será dentro do território israelense, mas uma certeza a gente tem em mente. Vai ter o ataque. Mas eu não acredito, só para finalizar, que haverá uma escalada regional do conflito, porque para o Irã não é interessante.